Abertura 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 Então existe esse movimento que é muito interessante, que é muito bom A gente ter contato com essas outras interpretações de mundo, essas outras culturas E tem uma grande lacuna que é o continente africano Um dos maiores continentes que a gente tem no nosso mundo Diversos países que foram destruídos, fragmentados com as invasões europeias ao longo dos séculos Mas que ele ainda tem, ainda que fragmentado, ainda que sofrendo politicamente com esses séculos de exploração A gente consegue olhar para esse continente e ver uma diversidade enorme cultural E essa diversidade que se reproduz ou se representa artisticamente, seja em filmes ou em quadrinhos O nosso, pelo menos no Brasil, o Brasil existe muito pouco contato com essa produção atual artística Bem, eu acho que a Netflix está fazendo um trabalho bem interessante, pontual Mas interessante de trazer algumas obras, não só de Nollywood, da Hollywood do continente africano Lá do Nigéria e outros países Mas de outras, fora inclusive desse eixo de Nollywood E que já tem uns dois, três anos, eu acho bem legal assistir esses filmes, séries que estão sendo trazidos para cá Que tem, mesmo que algumas fórmulas se assemelhem ao que a gente conhece das fórmulas estadunidenses Principalmente, que o Brasil também copia bastante Existem sempre elementos específicos de cada uma dessas culturas Principalmente na relação da história E isso é muito legal Uma lacuna que a gente tem, ou tinha, ou pelo menos brevemente preenchida É a editora Script que trouxe vários quadrinhos Principalmente com o Márcio Santos à frente dessa iniciativa E bem, hoje eu vou falar de duas fantasias barra ficção científica Que é o Digélia e o África Fantástica África Fantástica é um título horrível, depois eu comento sobre ele Mas vamos para a Digélia, que é do Junibar Isso aqui foi publicado originalmente no Senegal Um autor senegalês que depois conseguiu ganhar o mundo Inclusive é um autor senegalês, mas que mora na França Porque ele mesmo, na entrevista dada para o Márcio Aqui no final, ele fala das dificuldades também De um país pequeno, periférico, na questão econômica do mundo De conseguir crescer artisticamente ainda com uma produção de nicho Que é o quadrinho Mas enfim, Digélia é uma graphic novel Uma história completa de... Aqui não tem o número de páginas, mas deve ter umas 150, 180 páginas Divididas em alguns capítulos Que a gente vai acompanhar uma ficção científica Que transita, na verdade Entre o passado e um futuro pós-apocalíptico Um futuro pós-destruição Onde a gente tem alguns resquícios tecnológicos Que algumas pessoas dominam, outras pessoas não dominam Mas que são encontrados e confundidos muitas vezes com magia O desenvolvimento dessa história Que eu não quero entrar especificamente para... Bem, leia uma revista que é muito legal É muito interessante E vale a descoberta Mas o tema que perpassa Digélia Que mais me chamou a atenção Olha só a arte e tal É que a gente tem o foco na memória A ancestralidade, seja ela boa ou má Ela é construída e reconstruída várias e várias vezes Através da contação Através da memória Através dessa memória oral Estimulando a vida dos personagens que vivem E vão continuar vivendo Ou vão perdurar a partir da história Que vai ser contada sobre eles Então, é uma história sobre continuidade Também é uma história de revolta E de mudança de status quo Que alguns personagens tentam fazer aqui Nessa narrativa É interessante como o Junibá Ele vai trazer elementos de várias culturas Não só senegalesas A gente passa... Aqui ele vai ser mais específico Mas a gente passa um pouco por Gana A gente passa por outros locais Outros países da África Ocidental Muito através da língua Ele utiliza questões da linguística Desses diversos povos Diversos grupos étnicos Para trazer elementos da mitologia Que a gente reproduz Como uma grande fantasia Uma grande narrativa fantástica Sendo contada Uma fantasia épica Sendo contada Uma mistura de elementos De vários deuses De várias entidades Que vão se encontrando Tanto nessa questão histórica Da memória Nessa questão Dos costumes Da cultura local Mas numa pegada futurista Numa pegada Que a história está acontecendo no futuro Quase como repetindo Elementos Desse passado Essa mistura De poder Essa conexão De empoderamento Pela adoração do dinheiro Também Que existe uma crítica Mais pro início Onde ele vai falar sobre Justamente O que é Quem são os deuses Dessa nova Desse novo momento Quem são Como que isso Impacta Na própria No desenvolvimento Desses personagens Na vida desses personagens Na busca deles Me lembrou muito Embora Realmente A história não seja a mesma Mas me lembrou muito Deuses americanos Que é justamente Esse embate Com os novos deuses E os deuses Os deuses ancestrais Então existe um pouco De Neil Gaiman Aqui Eu acho que a isso A gente pode trazer Alguns complementos Dos muitos grafismos Que eu estava mostrando Para vocês Essa A arte Do Junibá Ela é muito Ela é muito Estilizada Então existe Existem esses grafismos Existe Ele utiliza muito Dessas cores É um traço Que me lembrou muito As animações Do Tarkovsky Lá que fez O mais recente O Primal Mas principalmente Samurai Jack Que trabalhava com Esses elementos Bastante Coloridos Estilizados Coloridos Estilizados Uma construção 2D Dos personagens Além da própria Narrativa Que tem esses Essa pegada fantástica Eu achei muito legal Eu viajei Nessa Na leitura Dessa Dessa história Depois a gente vai Para a África Fantástica E aí vem a crítica Ao Ao título Que África Essa Essa revista Ela foi lançada Originalmente Na África do Sul Como o nome É um compilado De várias histórias Que o Daniel Hugo Fez Entre 2010 E 2013 2014 E ela Tem como O título Original O Nironauta Ou seja O caminhante Dos sonhos O astronauta Dos sonhos O cara que está Descobrindo Esses outros Espaços Esses outros mundos Penetrando Nos sonhos E a África Fantástica Vai trazer uma ideia Pejorativa De um Exotismo Que não tem nada a ver Com o título original E ainda vai remeter A essa ideia Como se a África Fosse exótica E tal A África É exótica Assim como o Brasil É exótico Assim como a França É exótica Todos os lugares São Tem suas próprias culturas Tem seus próprios costumes Que são diferentes Dos costumes Que você Está vivendo Então é uma escolha Bem feliz Do título Mas passando Para a edição A gente vai primeiro Acompanhar alguns contos Que é justamente Desse O Nironauta Ele foi Idealizado inicialmente Como branco e preto E só depois Que foi receber as cores Que a gente vê Nessa edição E são contos mudos Em cenários surreais Que lembram muito Alguns quadros Do Dali Com o protagonista Descobrindo Esses cenários Fantásticos E nas histórias seguintes São histórias maiores Como se forças sombrias Que é o roteiro Do Christos Van Wyck Olha só Um pouco mais Que é sobre uma guerra Contra alienígenas Que acontece na Terra Um garoto se intromete Uma história mais de horror Depois a gente vai Para Gênesis e Souvenir Ambas tem roteiro Do Jason Geland Essa primeira É um sci-fi Outra guerra futurista Com espécies antropomórficas E uma nave Que promoveu Um desenvolvimento Dos seres vivos Que me lembrou muito O planeta dos macacos Já a segunda história Nos levou para um drama Mais para um drama histórico Embora tenha elementos fantásticos Passado entre o século XV e XVIII Não dá para definir muito bem Onde a gente acompanha Duas pessoas entrando Numa montanha Numa aventura Inspirada em lendas locais Do Cabo da Boa Esperança Eu acho que Bem Para não entrar muito em história O que vale ressaltar Nessas duas obras É que bem São histórias completamente diferentes Mas eles trabalham Com esse elemento da fantasia Trabalham com esses elementos Culturais locais Que vão inspirar Cada uma das narrativas E tem traços completamente diferentes Enquanto o Junibar Que eu tinha mostrado Ele é muito mais estilizado Remete à animação De certa forma A gente pode até Traçar elementos Talvez secundários Mas de influência japonesa Nos mangás Aquelas linhas de ação A forma como A ação ocorre As cenas são Bastante dinâmicas Nessas histórias Do Daniel Hugo A gente tem Um tipo de traço Que vai remeter muito A Moebius Ele próprio fala Das referências Que ele tem A Indiana Jones Ao Tintin Então A nossa percepção A leitura Vai nos remeter Até o tipo de narrativa O tipo de história A forma como ela é contada Vai nos remeter muito Ao conteúdo Do quadrinho franco-belga Então são Bem O continente africano Voltando nisso É um continente enorme Aqui a gente está falando Da África do Sul Do Sul da África A gente está falando Do Senegal Nessa outra Que é a África Ocidental A África da Costa Do Atlântico Locais Extremamente distantes De um De um para o outro Que tem culturas Completamente diferentes Que sofrer influências Diferentes E que Trazem Seus próprios elementos É muito rico A gente ter A oportunidade De ler Essas Essas duas obras E todas as outras obras Que a Script Trouxe E outras Editoras também Estão trazendo para o Brasil Eu tenho que conhecer mais Na verdade Dessa Desse tipo de publicação Bem O volume da África Fantástica Ainda reúne vários textos Do próprio autor De outros roteiristas Que trabalham Do Daniel De outros roteiristas Do professor Júlio Nunes Que é um africanista Historiador e africanista Que estuda justamente Essa questão Do Apartheid A dissertação dele Foi sobre Olha só Charges, quadrinhos, escândalos E a guerra De propaganda a favor Do Apartheid Na África do Sul O próprio texto Do Márcio Ele fala Faz algumas notas Sobre como foi a tradução E sobre como ele quis Tanto na África Fantástica Quanto no Gélia E as outras obras Que ele participa Não é uma simples tradução Que ele senta No computador dele E começa a fazer Seja do inglês Aqui ele fala Que é o inglês Da África do Sul Que o próprio inglês Da África do Sul Não é tão utilizado Quanto as línguas Mais locais É uma coisa mais comercial Então O elemento Antropológico Sociológico De estudo Do outro Ele está bastante presente O Márcio Ele entrevistava Os autores Para saber mais Sobre Cada uma das obras E tudo isso Está dentro Dessas Pelo menos Da África Fantástica E do Gélia Então esses textos Complementares Vão Complementar Esses textos extras Vão complementar Muito mais A nossa leitura E a nossa percepção De um continente Tão importante Para a nossa formação De Brasil Mas que Pouco A gente conhece Principalmente Da produção Da produção atual Enfim Essas foram as duas revistas Que eu queria mostrar África Fantástica E Gélia Espero que vocês tenham gostado Quero saber se vocês leram Ou não leram Gostaram Do vídeo Não gostaram E se querem ler Mais coisas Da África Da África Do continente africano De tudo Dos vários países Que existem Deve ter muita produção Em vários locais Que a gente Nem tem Nem faz ideia Enfim Eu vou ficando para aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Se inscreva no Facebook Me sigam no Instagram No arroba Presso o Gáudio Eu falo sobre filmes e séries Tem também o link da Amazon Qualquer compra O link da Amazon Ajuda muito o canal O material da Script Acho que tem na Amazon Então procura Procura por lá Comprando através do link Vai me ajudar Sempre trazer Coisas novas Para serem discutidas Aqui Tem o Fortaleza Quântica Que é o podcast Onde eu e os meus Principalmente o Rafael Do Multiverso 38 A gente gosta de filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas Todos os episódios Tem muitas recomendações Então torna eles atemporais Vocês podem escutar A qualquer momento E sempre vão pegar Elementos Para ir atrás Seja de filme Seja de séries De jogo De quadrinhos Enfim Vou ficando por aqui A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos